Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba guruzinha linda 58. Então, essa resenha é uma resenha que eu não gosto de fazer, sabe? Não queria fazer porque eu não quero dar biscoito, né? Não quero dar biscoito mesmo, gente. Então, não quero dar biscoito, mas já dando, né? Vamos falar aqui, gente, sobre umas contradições que estão acontecendo no Tutu. E é, vamos falar aqui sobre a Bianca, sobre o Cleiton e sobre a irmã do Cleiton, né? Tem coisas que a gente não entende. Vocês sabem que a irmã do Cleiton fez vídeos xingando, dizendo que ia mostrar tal coisa dele, que ia colocar tudo na medina, falou os podres dele, quase tudo, né? Acho que não falou o restante com medo, será, gente? Então, o que que acontece? Agora, ela tá lá, ó, cheirando a bunda dele e da Bianca, né? São as melhores pessoas do mundo. Nossa, é o melhor irmão do mundo, gente. Vê se pode. A mulher detonou com o cara, falou um monte de coisa em rede social. E agora vem dizer que o cara é o melhor irmão do mundo, que ele é muito correto, que ele ajuda a mãe dela, que ele deu o cachorrinho pra ela, que ele pagou os medicamentos do cachorrinho, aquele blá, 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 sabe? Querendo endeusar ele com quem quisesse, assim, mostrar pras pessoas que ele não era nada daquilo que as pessoas falam. Mas foi ela mesmo que disse, né, gente? Foi ela mesmo que falou pra todo mundo ouvir. E parece que ela tirou os vídeos, né? Até onde eu tô sabendo? Parece que ela tirou os vídeos do ar, aqueles vídeos que ela fala dele. O que que vocês acham disso, gente? Parece que foi comprada, né, gente? Parece que recebeu, será que recebeu uma boa bolada? Pra poder ficar caladinha, pianinha, não falar no capim dourado? Porque tava sujando a imagem deles? Será? Nossa, gente. Por isso que eu digo e repito. Tem muita gente que não gosta de mim e eu tô preocupada com isso. Não tô. Por quê? Porque eu sou autêntica. Eu não sou a Maria Vai com as outras. Eu não falo de uma pessoa aqui que depois eu tô ali elogiando, lambendo ela. Eu não, gente. Me poupe, se poupe, nos poupe. Vocês sabem que o que eu digo aqui, eu não volto minha palavra atrás. E até volto quando eu faço alguma coisa que eu vejo que não tá... Que não fui justa, eu venho e digo. Quando eu faço uma resenha errada, né? Dou alguma opinião errada. Tipo, ai, fulano fez isso. Aí, na verdade, gente, eu sou uma pessoa que eu sei pedir desculpas quando precisa, né? Mas eu não sou comprada, sabe? Não tem dinheiro que me comprem. E outra coisa, gente, ela é o tipo de pessoa que ela gosta de manipular os outros, sabe? Mas só que tinha gente que dizia assim, Ai, a gorzinha é amiga dela, gente. Sou amiga de ninguém, não. Então, o problema, sou amiga de vocês, que eu fiz amizade com muitas das meninas, nossa. E vocês não sabem o quanto que eu gosto de conversar com vocês, porque vocês são maravilhosos. Então, a pessoa, gente, ela é o tipo de gente que ela quer manipular pra fazer uma situação a favor dela. Só que com a gorzinha, ela não tirou leite com espuma, né? Como se diz aqui no Nordeste, não tirou. Por quê? Porque eu não sou manipulável. Eu nunca fui pessoa manipulável. Eu sou eu e pronto. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vai comer... Vai comer capim, né? Hum. Pensando o quê? Que me manipula? Tá certo. Ai, amiga, não sou, gente. Não sou amiga, não. Não sou amiga de fulano, de ciclone, de beltrano, não. E outra coisa, essas youtubers, gente, elas não têm amizade com ninguém, não. Nem Bianca tem amizade com ninguém. Por quê? Porque elas só estão pensando no bolso delas, né? Então, vamos voltar a falar de novo nesses elogios, gente. Ela tá rasgando elogios pra ele. Daqui um tempo, tão se rasgando de novo, gente. Aí vai vir na medida... Aí a pessoa não tem que... A pessoa perde totalmente a credibilidade, gente. Perde? Claro que perde. E outra coisa. A pessoa que confia na Bianca e no Cleito. Ah, meu Deus, me poupe, se poupe... Estou falando dos adoradores, gente. Compra naquele negócio cassino, né? Aí depois que quebra a cara, vem lá no Instagram. Ah, Mica, me ajuda. Ah, gente. Me poupe, se poupe. E nos poupe, né? Tem muita coisa errada, gente, nesse mundo que vocês nem imaginam, né? Nem imaginam. Vocês lembram o barraco que ela ia fazer lá de frente à casa da Bianca? E a Bianca ia e corria? A Bianca é tão fodona, né, gente? Corria, será por quê? Mas não tá difícil, não, de ter outra treta daquela ali, não. Tem muita gente dizendo que eu não fiz vídeo em relação ao assalto na casa da Bianca, né? Fiz, gente. Eu fiz, sim. Agora, eu nem sei se eu coloquei o nome dela no título. Geralmente, eu não coloco. Mas eu fiz, sim. E acho que é uma tremenda de uma sacanagem, né? Porque eu não acredito, né? Como eu também não acredito no outro que teve, na outra casa. Não acredito. Então, gente, é muito feio, né? É falta de caráter, né? E de vergonha também. A pessoa que se vende por caraminguado, né? Porque o que eu digo, a gente tem que ter caráter, tem que ter vergonha, tem que ter palavra, né? É, gente, é complicado, muito complicado falar essas coisas, né? Muito complicado mesmo. Mas fazer o quê, né, gente? Que não tem remédio, o remediado está. E outra coisa, avisando que eu não vou mais falar nesse assunto, que eu não vou dar biscoito, tá bom, gente? Eu não vou mesmo. Melhor eu ficar na minha. Porque todo mundo já sabe quem é eles, né, gente? Todo mundo sabe que é farinha do mesmo saco e peso da mesma medida. Não adianta eu viver gastando minha saliva, né? Ai, fulano não presta. Vocês sabem que não presta. E tem gente que ainda cai na lábia, né? Mas fazer o quê? Paciência. Aquilo que não tem remédio, meu amor, remediado está. E outra coisa, gente. Tem muita gente que diz assim, ah, a Larissa, ela fala com você porque ela não quer que você fale mal dela, gente. Isso, ela sabe que não tem isso comigo. Na hora que precisar falar, eu falo sim. Na hora que acontecer alguma coisa, eu falo sim. Mas até agora, a Larissa é mil vezes luz melhor do que a Bianca. Nossa! Não tem nem comparação, gente. Não tem nem comparação. A Bianca é muito arrogante, muito prepotente, né? E já a Larissa, pelo menos até onde eu sei, até onde eu tenho, às vezes converso com ela, difícil, mas converso, é totalmente diferente da Bianca. E vocês, né, adoradores que dizem que a Bianca é isso e aquilo, um dia a casa vai cair pra ela, né? E a gente vai esperar aqui de camarote. Pois é isso, gente. Beijão. Ah, antes disso, tem gente que, olha, gente, é complicado, né? Duas irmãs se odiarem, né? Mas a gente sabe, e a Larissa também sabe, que ela foi querer fazer as pazes com a Bianca, né? Por mais que ela diga que não foi, mas ela foi. Pois é isso, gente. Acho que não tenho mais nada pra falar. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.